Pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu tô bem melhor, graças a Deus. Pra todos que perguntaram, se preocuparam comigo, eu tô me recuperando e logo logo vou tá 100%, gente. Então, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo de coração. Pra quem já viu, vou fazer o quê que eu estava sentindo falta? Minha skincare, gente. Eu vou dar uma ajeitada no rosto, porque olha só, ele tá muito, como fala, muito ressecado e tal. Eu até tinha que fazer os meus bigodinhos, mas eu não fiz. Bom, enfim, vou fazer uma skincare rápida, mas assim, só pra dar uma, como eu falo, uma viciosidade na minha pele. Porque eu acho que ela tá meio amarela, meio abatida, por conta também que eu fiquei dodói, né, gente? Mas enfim, vamos dar uma tratada nesse visu, só um pouquinho? Vamos lá comigo, gente? Bora lá! Gente, antes de lavar meu rosto, eu vou passar esses pads removedores de maquiagem, que é da Beliz, tá? Ele é na versão clean e ele tem um cheirinho muito gostoso, gente. Isso aqui é da Beliz, mas ele é meio que importado. Tá escrito um made in Germany, então eu vou usar, olha, porque mesmo a gente limpando, olha só, ainda deixa os cestos. E ele parece que ele tem, ele é bem grossinho, olha, esses pads. E ele parece que tem, eu não sei explicar, sabe quando parece que tem alguma coisa que esfolia, olha? Não sei se dá pra ver. Tudo bem que é sujeira aqui, mas olha. E esse tecidinho, ele dá como se fosse uma esfolhadinha, assim, apesar que eu vou esfoliar também, tá, gente? Porque eu não posso passar aquele negócio pra tirar as pernas e o bigodinho, olha, porque tá, né? Por conta disso que tá machucado, então eu nem vi, gente. Essa região aqui eu tô evitando de fazer alguma coisa. O cheirinho é bem gostoso disso aqui, tá? Ó, sai bastante sujeira, né? Então agora eu vou lavar meu rosto com um sabonete líquido facial, que eu sempre falo pra vocês, que é da Biotype, tá? Que ele é de vitamina C, luminous. Ele dá uma luminosidade na pele, remove a maquiagem, reduz os poros, limpa, reequilibra, elimina impurezas e é rejuvenescedor. Ele serve pra todos os tipos de pele. Então bora lá? E é baratinho, viu, gente? É menos de 20 reais. Acho que foi 16, 16. 16 e pouquinho. Então compensa pra caramba, porque vem 200 ml de sabonete. Bora. Vou molhar o rosto. Tô aplicando. Vou fazer aquela mini esfoliaçãozinha lá, né? Aí eu sempre faço uma massaginha, gente, porque eu acho assim, se ele tem vitamina C, se eu só lavar e tirar, eu acho que o efeito também do produto não... não funciona muito. Então, vamos aproveitar que a gente vai fazer a skin care. aí é tipo lavar cabelo, né, gente? Que a gente lava e tem que deixar um pouquinho pra produto penetrar. ele tem um cheirinho gostoso mesmo de vitamina C e de laranja, sabe? Eu vou enxáguar e já volto. Lavei. Agora, gente, eu vou fazer uma esfoliação, tá? Vou utilizar meu gel esfoliante facial, que é da Mespre. Gente, isso aqui é muito bom, muito bom mesmo. Ele tem extrato de aloe vera e esferas de jojoba. Essas esferas, bolinhas, elas que fazem a esfoliação natural na nossa pele. Então, é muito bom. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele é um gelzinho mesmo. Dá pra ver? Dá pra ver? Olha. As bolinhas verdinhas que são o gel. Você pode aplicar no rosto seco ou umedecido. Como eu terminei de fazer, eu lavei o rosto agora, Eu não retirei tudo, então deixei ele umedecido e vou aplicar. Fazendo massagem, gente, em movimentos circulares, tá? Principalmente nas regiões que você acha que precisa mesmo, tipo, nariz, se você tiver bastante cravo, pode fazer. As bolinhas não achucam, gente. E ele tem um cheirinho de limpeza. Eu adoro, adoro. Adoro esses produtos com cheirinho de natureza, sabe? Eu não sei explicar o cheiro, mas é muito gostoso. É um perfume meio... Como fala? Não é de planta, assim. Não sei se é de aloe vera, mas ele tem um cheirinho muito bom. Muito bom mesmo. Ele nutre, hidrata e devolve a luminosidade da pele. Gente, tô com essa folhação e vou tirando as células mortas da minha pele. Que eu falei que eu tava sentindo que ela tá meio sem vida, né? Por conta que eu tenho dodói. Então... A gente tá assim. Dodói e a gente precisa se arrumar, né? Então, bora lá. Eu vou continuar fazendo mais um pouquinho de massagem. E já volto pra mostrar o próximo produtinho que eu vou usar. Porque depois dele, você tem que passar um produto pra hidratar, tá, gente? Porque a gente soliou e tem que hidratar bem a pele. Então, vou continuar fazendo aqui. Ah, aí eu enxago, tá? Tem que enxaguar bem e retirar todo o produto. Porque fica essas bolinhas aqui. E aí, a gente vai pra parte gostosa que é hidratar, gente. Já volto. Aproveitar que a gente já tá fazendo skincare e se hidratar, né? Eu tô tomando um chá. Esse é da... Da outra forma. É aquela do Sidney de Oliveira. Sidney Oliveira. Bem gostoso, gente. Tá gelado, tá? E agora, bora. Bom. Eu vou usar esse meu gel. Que é um hidratante de natural. Que é de babosa, tá? Olha que bonitinho. Ele vem uma folha de babosa, gente. Lindo, né? É da Lanzotti. Aloe gelatina. Ele é uma gelatina. Você abre assim, olha. Aí, o que você vai fazer? Ó. Põe um pouquinho. Bem, olha. Aí, o que eu faço? Eu faço no cruzão, assim. E vou aplicando. Esse produto não precisa aplicar muito. Eu até passei demais, tá, gente? Porque ele rende pra caramba. E é um gel de aloe vera. E ele hidrata muito, 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 muito. E é bom que o aloe vera é cicatrizante, né? Pode batericida. Então, olha só. Aproveito que sobrou. Aí, eu vou deixar dar uma secadinha. E olha só. Mostra pra vocês, gente. Deu aquela secadinha. Olha, secou, tá? O gel, a gelatina toda de aloe vera. E agora, eu vou aplicar o último produtinho. Vocês viram, a skincare é mais rapidinha, tá? É uma skincare também noturna. Mas eu tô fazendo uma coisa só pra gente dar um up nessa minha pele, tá bom? Que vocês viram que ela tava meio... Hum, né? Agora vai ficar... Uou! Eu vou usar também da Meskle, gente. Meu creme anti-aging. Que ele é nanotecnológico. Ele tem ácido e de alurônico e demais, tá, gente? Olha só. Quem quiser dar um print. E ele é muito bom, gente. Olha só que chiqueza total. Eu levei nesse panco maravilhoso. Também não precisa aplicar muito, olha. Eu dei duas pampazinhas. Aí, a gente vai fazer o quê? Aplicar nas regiões que a gente quer. Ele tem um cheirinho bem suave. Bem, 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 bem suave mesmo, gente. Pra quem tem cola que é alérgica a produtos, né? Assim, que tenha muito cheiro. Ele tem um cheiro bem sutil. E eu gosto bastante. Ele seca muito rapidinho. Deixa a pele bem gostosa mesmo. E a mistura com esse creme anti-aging. Mais o gel de babosa que eu apliquei. Nossa, deixa a pele muito maravilhosa, gente. E eu queria aplicar babosa mesmo pra secar essas partes. Tá vendo, né? Gente, olha. A pele está maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Vocês viram agora, né? Não deu até aquela luminosidade na pele. Olha só. De amarelo. Agora eu tô até... Parece que eu até passei uma basezinha, né? Alguma coisa assim, olha. Ficou até mais... Adorei. E o vídeo foi esse. Bem rapidinho. Só pra mostrar minha... Minha rotina noturna de revitalização da pele. Que eu ia fazer, mas eu falei... Deixa eu gravar pras meninas. Pra vocês verem como fica. E foram todos esses produtinhos que eu usei, olha. Gente. Que tá deixando minha pele super bonita. Hidratada. Saudável, tá? Mesmo nessas adversidades que a gente tem. De ficar do dó e essas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.